Mas hoje eu estou propondo aqui da gente compor alguma coisa juntos, tá? Estou tocando algumas músicas que eu compus, mas estou super aberto para construir alguma coisa. Oh, Andrezão. Andrezão entrou no clima, hein? Aí que eu gosto. Vamos lá. Pés descalços. Pés descalços, coração aberto. Mente calma, propósito firme. Ei, Carline, tá bom, querido? Mente calma, propósito firme. O que mais? Perdi, vamos lá. Barulho dos bons? Olha, isso é bom, hein? Andrezão, barulho dos bons. O legal seria encontrar a peça-chave nos olhos de quem vê. Ótimo, Ti. Nos olhos de quem vê. Pés descalços, deixa eu escolher aqui qual que vai ser a... Qual que vai ser a peça-chave e o resto vai compor. Porque normalmente eu escolho um tema e dentro desse tema mil coisas podem pairar. Suspender o céu. Agora eu tô gostando. O lado poético, criativo, generoso de vocês está surgindo. Pra gente poder compor alguma coisa aqui. Fala, Dom! Olha, eu tava até com uma coisa meio... Não vou dizer rock and roll, não, mas eu tava com uma coisa meio... E aí, queridão? Eu tava com uma coisa meio... Então eu tô gostando. Olha. Pés descalços, coração aberto, mente calma, propósito firme, barulho dos bons, nos olhos de quem vê suspender o céu. Tudo isso aqui me transmite coisas muito leves, muito leves. Então eu acho que às vezes esse excesso de leveza na letra pode ser transmitido de uma maneira até mais punch, sabe? Com os pés descalços pelo ar. 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 que mora, acho que eu vou falar o céu fechado a se abrir, eu sou o céu que mora aqui fechado em se abrir ó nos olhos de quem vê eu sou um céu nos olhos de quem vê eu sou um céu fechado a se abrir eu sou o céu eu sou o céu que mora aqui eu sou o céu que mora aqui com meus pés descalços coração aberto nos olhos de quem vê eu sou o céu fechado a se abrir fechado a se abrir eu sou o céu que mora aqui bom ok então peraí chegamos a uma parte pés descalços foi coração aberto foi nos olhos de quem vê foi o céu foi suspender o céu talvez o suspender entre depois porque o céu entrou antes gente eu sou o seu que mora aqui eu sou eu sou o seu que mora aqui fala turma bom então vamos lá vamos ver até agora como é que está com meus pés descalços coração aberto nos olhos de quem vê nos olhos de quem vê eu sou o céu fechado 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 a se abrir eu sou o seu que mora aqui que onda hein esse barulho dos bons Andrezão eu quero que seja o trovão entendeu desse céu fechado o barulho dos bons é esse putz caramba bem que sacada o barulho dos bons acabou se transformando pra mim na na ideia central sabia barulho dos bons com meus pés descalços coração aberto nos olhos de quem vê eu sou o céu fechado eu sou o céu que mora aqui suspendei um barulho dos bons o meu trovão um barulho dos bons o meu trovão um barulho dos bons o meu trovão um barulho dos bons um barulho dos bons ó putz griga hein galera você vê as vezes uma uma palavra que ela poderia parecer piegas totalmente piegas em outras circunstâncias né por exemplo você colocar trovão numa música trovão lembra Ana Raios é trovão sabe fala assim não vai caber não é que não vai caber pode caber mas tem que ser nossa desculpa esse cabelo gente mas assim tem que ser muito natural você viu eu não fazia a menor ideia pra onde tava indo então o que que aconteceu eu com meus pés descalços coração aberto nos olhos de quem vê eu sou um céu fechado a se abrir eu sou o que eu sou o seu que mora aqui barulho dos bons meu barulho dos bons eu sou o meu trovar 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 suspendendo a mente suspendendo a mente calma suspendendo a mente calma a ideia é totalmente essa Baltinho do trovão no peito querer se abrir é isso mesmo é um o refrão trouxe isso né suspender então já tô pegando aqui de suspender que tava também a mente calma olha propósito firme o que que eu acho eu acho que propósito é uma é uma palavra linda e muito difícil de colocar numa numa música porque ela representa muita coisa então às vezes é melhor colocar ela é num canto do que na cara eu não sei se eu consegui explicar isso mas aqui especificamente ainda não ainda não não coube ela bom então suspendendo a mente calma na altura lá da alma na altura lá da alma é bom na altura lá da alma trovador trovador é bom trovador e eu gosto coisa que tem dor no meio sabia gente porque isso é isso é inconsciente mas o que tem dor ele ele transmuta o que é ruim então por exemplo o guardador eu tenho uma música que chama o guardador o guardador ele é um cara uma pessoa que guarda mas é uma pessoa também que sabe guardar a dor o trovador é uma trova de dor também enfim muito legal gente eu fico assim eu fico empolgadíssimo meu coração fica mil porque compor assim eu já gosto ao vivo então com meus pés descalços coração aberto nos olhos de quem vê eu sou o céu fechado a se abrir eu sou o seu que mora aqui o barulho dos voos é o trovão 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 suspendo a mente calma na altura lá da alma suspendo a mente calma suspendo a mente firme calma porque tem firme aqui também gente só a propósito que não entrou de tudo que a gente falou antes da primeira leva de vocês estão me deixando doido gente muito legal mas peraí vamos ver se eu consigo fazer com 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 o bolo inicial com os ingredientes iniciais foi feito um bolo hein na altura lá da alma eu trovo a dor olha eu trovo a dor eu trovo a dor eu trovo eu trovo a dor 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 Tá vendo pra onde que eu tô indo aqui, Ti? Tô indo pra um outro lugar. Eu trovo a dor, eu trovo a dor, eu trovo a dor, eu trovo a dor. Ah, já foi pro refrão. Putz, que foda. Que loucura. Suspendendo a mente firme e calma. Na altura lá na alma. Eu trovo a dor, eu trovo a dor, eu trovo a dor. Eu trovo a dor, eu provo amor, eu trovo a dor, eu provo amor. Porque realmente tem muita dor aqui, gostei, Ti. Então, eu trovo a dor. Eu provo amor. Eu trovo a dor. O que que é isso, galera? James Bond, né? Com meus pés descalços, coração aberto, nos olhos de quem vê, eu sou o céu, fechado a se abrir. Eu sou o céu, que mora aqui. Barulho dos bons, o meu provérbio. Eu provo amor. Suspendendo a mente firme e calma. Na altura lá da alma Eu trovo a dor Eu trovo o amor Eu trovo a dor A música dá pra ir pra muitos lugares, gente Mas a gente já tem uma música completa Que tem parte A, refrão Parte B Um C misturado Já vai pro refrão de novo Aí daria totalmente Peregrino é bem legal, hein? Eu vou colocar aqui Peregrino Do raio que antecede o trovão 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 Na verdade é o raio É a luz que antecede Ei, Di Estamos compondo mais uma aqui Que loucura, gente Uau Não, isso são mil ideias Essa galera está me deixando louca Gente, mas está bonito demais isso aqui Num campo verde Num campo verde Num campo É, como um peregrino Como um peregrino Em desatino És num campo verde Um clarão Olha Como um peregrino Em desatino És num campo verde Um clarão Nossa Isso aqui é legal demais Isso aqui vai ser a parte C Que vai ser curtinha Então olha só Como um peregrino Em desatino És num campo verde És num campo verde Um clarão E o clarão Sabe o que é o clarão? O clarão É o raio Que antecede o trovão Puta O raio Que antecede o Nossa senhora Como um peregrino Em desatino És num campo verde Um clarão Do raio 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 Tu caiu quente, tu caiu quente, sede, uuuh Trovada, uuuh, uuuh Como um peregrino em desatinho És num campo verde um clarão Do raio que antecede o... Talvez esteja faltando uma palavra ou outra, mas o mais legal é ver que com algumas proposições, algumas palavras, um tema, o tema foi o barulho dos bons, viu gente? Por isso que o Trovão acabou se tornando o refrão Mas, pra quem não sabe, a gente começou bem suave, a letra tava assim, olha, o que eu recebi aqui? Pés descalços, coração aberto, mente calma, propósito firme, barulho dos bons nos olhos de quem vê, suspender o céu Depois, eu sou o seu que mora aqui, bom pra caramba isso também O que mais? Depois veio Trovador Trovador super legal também Porque tem a ver com trovão, tem a ver com dor Eu acho que é uma música meio pesada Depois o Peregrino veio Depois o Campo Verde, um clarão E o clarão foi perfeito Porque o clarão no Campo Verde, gente, é assim... É meio... É meio bucólica a imagem, sabe? Obrigado, Flor Olha pra onde que eu poderia ter ido Poderia ter querido fazer uma música assim Olha... Bom, deixa eu voltar, né? Senão eu fico viajando aqui Com meus pés descalços, coração aberto Nos olhos de quem vê, eu sou um céu Um céu fechado a se abrir Eu sou o seu que mora aqui Barulho dos bons Um trovar Um trovar Um trovar Suspendendo a mente firme e calma Na altura lá da alma Eu trovar Eu trovo a dor Eu trovo o amor Eu trovo a dor Trovar 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 Oh, 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 oh Consegui, gente Nossa Depois eu vou ter que passar limpo Porque olha só Não tinha nada preparado Essas são as palavras que vocês me deram Eu descobri aqui Qual que era o tema, que é o barulho dos bons E sobre o tema Tudo isso aqui, ó, sobrevoou Ficou ao redor Quem curtiu, agora é a hora De dar aquele print Dar o print Fala assim, ó, quem sabe faz ao vivo Viu? Ó Ó Vou fazer uma vez por semana, gente Provavelmente Nas quartas, mas eu prometo avisar Das próximas vezes E fazer esses processos De composição ao vivo Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar tudo errado E até dando tudo errado Vai dar tudo certo Amigos, foi um prazer enorme Uma honra Compartilhar com vocês um pouco Dessa minha intimidade Criativa Dos meus processos E vocês fazerem parte disso Me ajudarem a compor mais uma música No mundo E a gente vê que Essa inspiração Tá à disposição de todos nós Tá bom? Um beijo no coração E fala Fala pra turma Gente Live Compondo ao vivo Vamos fazer de novo Quarta que vem Ai meu Deus Será que vai ser quarta que vem? Eu não sei exatamente Que dia que vai ser Mas vai ter toda semana agora Tá bom? Beijo grande Obrigado Até mais